Senadores da base aliada conseguiram derrubar o pedido para convocar a ex-secretária da Receita Federal, Lina Vieira, na CPI da Petrobras. A oposição queria ouvir explicações sobre a manobra contábil feita pela empresa para deixar de pagar quase 4 bilhões de reais em impostos. Os senadores se reuniram até agora há pouco para ouvir os depoimentos de Haroldo Borges, diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, e José Gutmann, superintendente de controle de participações governamentais da ANP. Na investigação aberta pedido à oposição, a Petrobras vai ser investigada por suspeitas de superfaturamento, desvio de dinheiro e fraudes em licitações. Os pedidos de convocação vão ser votados pela comissão, mas os governistas têm votos para barrar qualquer investigação. Oito dos onze integrantes da comissão são aliados do governo, que ficou também com a presidência e a relatoria da comissão.